A música brasileira perdeu hoje duas de suas grandes vozes, Lenin Andrade e Dóris Monteiro. A cantora dos músicos. Assim era conhecida Lenin Andrade, pelo apuro técnico e capacidade de improvisação. Começou carreira no rádio, ainda menina, no Rio de Janeiro. Cantou em orquestras e, com o sucesso da Bossa Nova, fez carreira no exterior. Viveu no México e nos Estados Unidos, dividindo as apresentações com o Brasil e gravando vários álbuns de samba jazz. Foram mais de 60 anos de carreira. A última gravação, no ano passado, foi lançada em janeiro deste ano para comemorar os 80 anos. A cantora vivia no retiro dos artistas e estava internada pela piora na recuperação de uma pneumonia. Assim como Lenin, Dóris Monteiro também começou a carreira musical no auge das rádios do Rio de Janeiro. A voz macia era um contraste às interpretações poderosas de outras cantoras da época, como Ângela Maria e Dalva de Oliveira. Já era um grande sucesso quando chegou à Bossa Nova, estilo que casava perfeitamente com Dóris. Mas ela também não se prendeu a um gênero em toda a carreira, que incluiu também vários papéis no cinema. Dóris Monteiro tinha 88 anos e, segundo um comunicado da família, morreu de causas naturais no Rio de Janeiro. Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém...